Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao canal novamente, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre esta ferramenta aqui é o nosso Mini Multi Tool ele é da marca Xing Ling é um Mini Multi Tool que eu uso no meu Mini Kit de EDC ele veio nessa bolsa aqui, é bem simples e aqui está ele, se tiveram a oportunidade de ver ele em alguns vídeos ele na verdade é muito pequeno, fica na palma da mão ele é um alicate, como na maioria dos Multi Tool então um alicate bem eficiente aqui ele tem um, não sei se dá para ver aqui no detalhe deixa eu ver se foca não está focando bem mas enfim, ele tem aqui um corta-arame então a primeira ferramenta é isso aí que ele tem então fora o alicate, o que ele tem? ele tem uma chave de fenda ele é uma chave de fenda tem mais um abridor de lata pessoal, apesar de ser pequeno, ele é bem útil aqui é uma outra chave de fenda também menor um pouquinho menor e tem também uma lixa de unha lixa de unha aqui para limpar embaixo das unhas e tal então deste lado são essas funções que ele tem do outro lado ele tem uma lâmina pequenininha ela não está muito afiada apesar daqui, deixa eu pegar uma coisa aqui deixa eu pegar um papel é, ela não está muito afiada vou ter que fazer melhor o fio nela mas ela serve para cortar alguns objetos algumas coisinhas fabricadas embalagens, enfim aqui é uma chave philips uma chave philips pequenininha serve para parafusar óculos na rua aqui tem um abridor de garrafa e mais uma chave de fenda vejam que já são três chaves de fenda deixa eu ver aqui uma aqui mais aqui uma pequenininha uma, duas, três chaves de fenda é isso ai e a última função que eu não sei se é muito importante se dá para dizer olha só é uma mini serra uma faquinha que é uma serra é útil cortar alguma cordinha alguma coisa ai é útil sim não deixa de ser útil então pessoal é isso ai é um alicate que eu uso ai no meu dia a dia é muito útil para tudo eu uso ele então para o dia a dia para um EDC urbano ele é uma ferramenta muito útil barato, relativamente barato porque fácil então para um claro que para um mato você vai exigir mais dele não tem como exigir de uma ferramenta pequenininha a gente tem que saber que ferramenta a gente tem na mão e a capacidade dela mas para o dia a dia para usar para o trabalho para essas coisas assim dentro da cidade ai é uma baita de uma ferramenta tá ajuda com certeza ai em muitos aspectos tá bom valeu então pessoal abraço esse foi o vídeo de hoje bem curtinho só para fazer um review ai do nosso mini multi tool ai tá bom valeu não se esquece de se inscrever no canal curtir o vídeo e deixar um comentário ai tá bom pessoal valeu um abraço até mais fui tchau 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 tchau